Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Gleice, da Escola Luiz Liberato de Carvalho, e hoje vamos estudar matemática. Vamos estudar sobre dezena. E aí, estão lembrados o que é dezena? Acho que sim, pois já tivemos outras videoaulas sobre dezenas. Vamos rever? Dezena. Dezena é o conjunto de dez entidades, seres, objetos, ou seja, é o conjunto de dez elementos ou unidades. Exemplo. Quantas bolas temos? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bolas. Então, eu tenho uma dezena de bolas, pois uma dezena é igual a dez unidades. No caso, são dez unidades de bolas. Outro exemplo. Pedro tem quantas mochilas? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez mochilas. Pedro tem quantas dezenas de mochilas? Uma. Muito bem. Porque dez unidades é igual a uma dezena. E uma dezena é igual a dez unidades. Se eu tenho uma dezena de balas, eu tenho quantas balas? Pensem aí. Dez. Ótimo. Mas Maria tem essa quantidade de bonecas. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze bonecas. Maria tem quantas dezenas de bonecas? Para saber, você separa. Como? Se uma dezena é dez, vocês circulam de dez em dez bonecas. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circula as dez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tia, sobrou cinco. E agora? As cinco dá outra dezena? Não. Então, Maria tem uma dezena de bonecas, mais cinco bonecas. Que as cinco são unidades. João tem quantos carrinhos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete carrinhos. Eu vou dividir em dezenas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, trinta e seis, sete, oito, nove, dez. Vou circular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu posso circular esse sete? Não, né? Que não equivale a uma dezena. Vou colocar o D de dezena, U de unidade. Quantos grupos de dez eu formei? Ótimos. Três. Então, eu tenho três dezenas, mais sete unidades. O número trinta e sete equivale a três dezenas e sete unidades. Agora, abram o livro na página cento e sete. Encontraram? Questão sete. Conte os piões de cada caixa e complete. Primeira caixa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez piões. Segunda caixa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Terceira caixa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma dezena de piões, mais uma dezena de piões, mais uma dezena de piões. Porque em cada caixa tem dez piões. E dez piões equivale a uma dezena. Dez piões, mais dez piões, mais dez piões, são trinta piões. Dez, mais dez, mais dez, dá igual a trinta. O número trinta equivale a três dezenas e zero unidades. Questão oito. Treine a escrita do número trinta. Em cada tracinho, você vai escrever o número trinta. Questão nove. Mário ganhou três pacotes com dez bolinhas de gude cada um. Quantas dezenas de bolinhas de gude Mário ganhou? Sem cada pacotinho, tem dez bolinhas de gude. E dez bolinhas de gude equivale a uma dezena. Quantas dezenas de bolinhas de gude Mário ganhou? Três dezenas. Página 108. Questão dez. Cerque com uma linha grupos de dez peixinhos. Você vai circular de dez em dez peixinhos. Quantos peixinhos há ao todo no aquário? Depois, você vai contar quantos peixinhos tem ao todo e vai escrever aqui na linha. Questão onze. Complete as adições e os quadros. Trinta e quatro. Trinta mais quatro dá igual a trinta e quatro. O número trinta e quatro equivale a três dezenas mais quatro unidades. Trinta e sete. Trinta mais sete é igual a trinta e sete. O número trinta e sete equivale a três dezenas e sete unidades. Trinta e oito. É trinta mais oito. O número trinta e oito equivale a três dezenas e oito unidades. Trinta e nove. Trinta mais nove dá igual a trinta e nove. O número trinta e nove equivale a três dezenas mais nove unidades. Questão doze. Em cada caso, complete com o número que vem imediatamente depois. Qual o número que vem depois do trinta e dois? Ótimos. Trinta e três. E depois do trinta e cinco? Parabéns. Trinta e seis. E depois do trinta e oito? Ótimo. Trinta e nove. Tchau. Boa aula. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.